Música Olá meus amores, bem vindos a mais um VEDA Música Pois é, o VEDA continua aí em força e vocês têm aderido super bem Eu estou mega contente por isso, muito obrigada Mas vamos ao assunto que me traz aqui a falar com vocês hoje Eu não era para gravar este vídeo tão cedo, mas acho que convém Então, como vocês já viram no título, eu vou fazer um update na minha tinta L'Oreal Colorista E é assim, eu ainda só lavei o cabelo duas vezes, desde a aplicação, duas vezes E houve uma das vezes que eu deixei quase o cabelo uma semana por lavar Uma semana, quase, quase uma semana por lavar Então, o que é que eu vos posso dizer? Que a tinta saiu muito, muito, muito mesmo Vocês podem comparar isto com isto aqui Eu sei que o cabelo não está com aquelas coisinhas e tal Mas dá para perceber que a coloração já está diferente Então, ao vivo, acho que ainda se nota mais do que vocês aí no vídeo E as pontas já estão bastante, bastante mais amarelas, pronto Ah, assim já dá para vocês terem uma melhor percepção Estão a ver? Isto já está aqui loiro Praticamente, estão a ver? Aqui já dá para vocês perceberem melhor Já saiu a cor praticamente toda Aqui em cima dá-me a impressão que ainda tem umas tonalidades É assim, eu não sei se as pontas saiu mais porque elas estão mais estragadas Eu tenho que dar aqui um cortezito Realmente Não sei se foi por isso que saiu mais Mesmo no resto do cabelo já saiu bastante Nota-se mesmo que saiu bastante E acreditem que a maior parte saiu logo na primeira lavagem Viu-se mesmo a tinta a cair imenso, imenso, imenso Não sei se vou experimentar outra vez, nem se não, ainda não decidi Eu tinha usado a pink, não é? Como vocês viram no vídeo anterior Talvez experimente com a outra rosa mais clara Mas acho que menos vai agarrar Mas também não estou a dizer que aclopei da tinta Porque o meu cabelo lá está, é muito escuro e ele abriu mais para o alaranjado Então é natural que não fique a coloração que deveria ser Mas pronto, tinha ficado uma rose bold Que eu gosto mesmo muito, mas ela já está praticamente desaparecida Já está o cabelo novamente nos laranjas E ainda vai ficar mais clara Depois faço-vos update, ok? Após duas lavagens É isto que obtivemos Da L'Oreal Colorista Estou um bocado triste com isso Não posso dizer que estou desilida com a tinta Já está, porque o meu cabelo É muito escuro e abriu para o laranja Então não posso logo tirar essas conclusões E por isso tinha que experimentar mais tintas Mas aquela pink no meu cabelo saiu super pressa Pronto, essa é a conclusão que eu posso chegar Pelo menos para essa primeira aplicação Talvez numa segunda aplicação seja diferente Ou com outra coloração seja diferente E aí arremata o meu cabelo E eu por acaso quero experimentar Por isso continuem a assistir aos vídeos Para ver se eu faço mais uma varia Um destes, ok? Era apenas isto que eu vos queria dizer Sobre o update desta tinta Mas eu continuo a gostar do conceito Ok? Mas estou triste Porque já saiu aquela cor bonita que eu gostava Mas bom É assim É assim a vida Tenho que entender que o meu cabelo é muito escuro Para essas coisas Obrigado por assistirem aos meus vídeos Muito obrigada por continuar aí E metam like no vídeo Se ainda não puseram, ok? Ainda não puseram, de certeza Por isso toca-me ter like, tá? A subscrever também o canal A ativar este sininho de notificações Para quando eu publicar vídeo vocês saberem E eu visitar-me no Instagram E ver lá no Instastories O que é que eu ando a fazer Beijinhos Até o próximo vídeo, pessoal Que é já amanhã Por isso não vou ter que esperar muito